Olá, meus amores, hoje eu vou postar uma receitinha com recheio de couve para promover a saúde dos ossos. Vou mostrar um vídeo, um tour das hortaliças que tem aqui perto do meu sítio, na horta do meu vizinho, né? E ele sempre manda a gente colher, né? A gente ajuda ele naquilo que ele precisa, a gente tá pronto pra servir, então ele serve a gente também. Olha só que maravilha, só verduras, folhas lindas. Essa alface roxa, ela é crocante. Olha o que acontece quando a gente não coloca nenhum produto agrotóxico ou biológico, fura tudo, ó as lagartas. Deu uma horta, só que essa coxa, a senhora lava bem, que tava dando umas lagartinhas, eu passei um produto aí que é biológico, mas é bom. A mostarda, você também tem, né? Não, a mostarda não. Não é a mostarda? Ela é... A espinafre. A espinafre. Olha que simples, pessoal, receitinha. Café da manhã, substituir o pão por apenas um ovo, duas colheres de frocão de milho, que faz cuscuz. E, olha o recheio, a couve. Porque a couve, ela tem dois componentes que ajudam na saúde dos ossos, que é o cálcio e o magnésio, gente. Depois de batidinho, vocês vão colocar um pouquinho de sal e as duas colheres de frocão de milho, pessoal, aqui, ó. E vai bater, né? Vai mexer. E também você pode colocar gigelinho, se você tiver aí, que é muito bom. Ela libera serotonina, que é o hormônio do prazer, né? Que a pessoa vive triste, né? Ele ajuda você a ficar mais alegre. Aí, o gegelinho, pessoal, você tá vendo aqui, ó? O gegelinho. Aí, pessoal, se desde cedo você começar a cuidar da sua saúde, né? Você vai ser um adulto saudável, né? E a gente chega na certa idade que a gente acorda pra vida. Aí, ó. Eu já virei, né? O meu mini cuscuz. É um omelete, né? Na verdade. Aí, pessoal, eu coloquei a couve, né? Ela tá crua. Eu vou pôr um pouco de sal em cima. E daí, eu vou colocar um pouquinho de azeite também. E vou fechar pra ela dar um pouquinho de cozimento. Aí, pessoal, meu cuscuz de feijadeira saudável. Aí, pessoal, mostrando meu cuscuz saudável com recheio de couve e queijo. Pensa numa delícia, pessoal. Tchau. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí